Onde eu agradecer todas as coisas que tens feito por mim Ou risas imerecidas que não posso confundir As frases de um brilhante antigo Ao expressador e à gratidão Tudo o que sou e o que espero ser Devotou a Ti Adeus Seis a glória Adeus Seis a glória Adeus Seis a glória Pelo que fez por mim Com seu sangue Exitado Com seu poder Com seu poder Com seu poder Seis a glória Pelo que fez por mim E agradecer todas as coisas que tem Senhor por mim Quantas imperecidas não posso compreender As fortes de um milhão de anjos Não é especial minha gratidão Por que sou e o que espero ser E por culpa a Ti Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Com o Seu sangue Espiritado Com o Seu poder E transformado Adeus, seja glória Eu vi Deus por mim Quero viver Quero viver Senhor E o Senhor Eu vi Espirito Somente a Ti E se algum loucou, recebeu Nunca ao mar irei me colinhar Adeus, sexta glória Adeus, sexta glória Adeus, sexta glória Pelo que és por mim Com o coração que tem brincado Com teu poder me transformado Adeus, sexta glória Pelo que és por mim 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 Amém.